Chute frontal é um saco de pancada. Aprender o chute e praticar em casa. Dá um confere no vídeo a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF. E a partir de agora, pra você aprender isso, clique em gostei e se inscreve no canal antes de mais nada. Se você fizer esse passo, você vai desenvolver com maior facilidade. Galera, eu vou usar o saco de pancada pra fazer esse vídeo, pra fazer essa aula pra vocês. E é um saco de pancada da Gorila, é um saco de 1,60m. Você pode comprar esse saco direto no site do fabricante, no site da Gorila, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Com o nosso cupom de desconto. Dá um confere ali, o cupom TRINDADE. Bora pro vídeo? Pra facilitar o entendimento, caso você esteja aprendendo esse chute, ou simplesmente porque você quer treinar, eu criei uma forma de deixar mais fácil. Vou precisar da ajuda de uma fita crepe. E vou usar a minha altura, eu treinando, no caso você aí, você vai usar a sua altura como referência. No caso aqui, pescoço. Pra que possamos definir aqui a parte do tórax e peito. Isso que eu tô fazendo aqui, demarcando com fita crepe, você pode usar não só pra esse chute aqui, o chute frontal, pra prender, mas pra treinar. Como pra diversos outros chutes que nós ainda vamos fazer aqui no canal RTF. Agora aqui eu vou demarcar a minha cintura, aqui. E aqui a gente tem do joelho, aqui a minha coxa. Como é um saco de 1,60m, ele tá parando já na altura do meu joelho. Então a gente sabe que tá acabando por aqui. Daqui pra baixo, é perna. Eu vejo diversas academias, eu devia ter falado isso até antes, mas agora já foi. Eu vejo diversas vezes o pessoal treinando chute frontal e... Colocando o chute sem posição ou sem foco, ou chegando lá achando que tá jogando escola frontal e... jogando muito alto ou muito baixo, sem foco nenhum. Um lá embaixo, um lá em cima, outro lá embaixo, outro no meio. Sem foco nenhum. A ideia desse chute é colocar... na região ventre abdominal, um pouquinho pra cima deslocado, próximo ao peito. Porque é o ponto onde eu vou conseguir machucar e dar maior desequilíbrio pro meu adversário. Fazer com que ele vá pra trás. Por mais que ele esteja firme e pronto a receber esse chute, pelo menos ele vai sentir o impulso, a projeção dele indo pra trás. Então eu consigo repelir o meu adversário com esse chute. Se eu jogar, chutar aqui muito embaixo no quadril, ele vai flexionar, é a parte mais flexível. Ele tá aqui, bateu aqui embaixo, ele consegue ceder mais com o chute e permanecer no mesmo local. Se eu conseguir jogar muito pra cima, ele inclina muito pra cima e acaba não tendo aquele efeito de repelir o adversário. Mas se você jogar nessa parte, você não tem muito ângulo pra poder usar o seu corpo como amortecimento. Então você acaba sendo deslocado pra trás pelo chute. Então vamos lá, aonde que eu quero colocar o chute. Eu tô com ele aqui marcado, vai ficar aqui nessa região. Meu pé é 42, então vamos botar por aqui mais ou menos. Então tô lá, de frente pro saco de pancada. Caso você não saiba executar esse chute, vai ter disponível aqui nesse link, um insert pra você conferir esse chute passo a passo, junto com alguém que gravou comigo, que eu não me lembro agora na situação quem foi. Então vamos lá, eu vou fazer primeiro com a perna da frente. Então eu cheguei lá, posição, eu não alcanço com as mãos, eu tô na longa distância. É o momento que o adversário tá lá, e olha só, eu consigo colocar minha perna com tranquilidade. Então virei o pézinho de apoio um pouquinho pra lá e projetei o saco de pancada. Ele vai vir. Outro detalhe que eu vejo também o pessoal fazer nas academias. Não é só nesse golpe, tá, são diversos. Bateu, o saco veio, o saco tá voltando, bate de novo, o saco veio, o saco tá voltando, e na hora que o saco tá indo, a pessoa vai lá e chuta. E quando vê o saco tá dando a volta quase no suporte, e você não tá treinando, você não tá vendo o putt do seu golpe, não tá sentindo o impacto dele. O ideal, após o primeiro chute, primeiro golpe, seja o que for, que você bater no saco de pancada, é que você bata sempre quando ele estiver voltando, como se você estivesse parando o saco de pancada. Assim ele fica mais firme, e você consegue treinar maior a contundência dos seus golpes. Então, eu consigo praticar isso pegando uma figurinha de tempo. Eu não quero botar velocidade, eu quero treinar apenas o meu golpe. Eu vou botar contundência, então eu vou treinar de maneira isolada. Então eu coloquei o frontal lá, um, ele veio, ele foi de volta, eu coloco de volta. Parei o saco de pancada. Próximo chute, tô com ele praticamente parado. Tô lá, respirei, botei o chute, ele veio, ele foi, botei o chute, paradinho, coloquei o chute. Olha só, detalhezinho, detalhe pra nós observarmos. O chute, ele vem da região pélvica. Se eu colocar só a minha perna, foi um pouquinho baixo. E se eu chute, eu consigo colocar só com a minha perna. Membros grandes, fortes, pesados, porém, poucos. Porque ele não tem amplitude de movimento. Vamos botar aqui, eu tenho 90 quilos, quanto que pesa a minha perna, Felipe, tu que é o cara aí da matemática? Uns 20 quilos cada? Uns 20 quilos cada uma. Então, 25. Não é muita coisa. Então imagina esse movimento a partir de agora. É esse movimento. A força vem da pélvica. Então eu tenho que ter noção que eu tenho que fazer esse movimento na hora do chute. É engraçado, né? É o creio. Mas é esse movimento mesmo. Eu vou jogar, ó, quadril pra trás. Na hora que eu tiver colocado meu chute, tá aqui no lugar, olha só, ele vai pra frente. Olha a diferença de projeção do saco de pancada. Perna, onde eu usei praticamente só a força do meu quadríceps pra estender o meu chute. E agora, só usando a pélvica. vê que a gente tem muito mais balançado por pancada. Ou seja, a gente teve mais projeção. Teve mais impulso. Então eu vou juntar a minha perna com o meu quadril e eu tenho os dois somados. Saco vai, tá vendo? Saco vai, saco vem. Na ponta do pé de apoio, se puder, rotar um pouquinho ele e quadril. Jogo lá. Você vê que algumas vezes eu tô errando e passando um pouco da altura que eu tenho que botar o pé. Tô precisando fazer mais esse treino. Detalhe, eu não tô fazendo step pra desferir esse chute. Eu tô aqui e eu não tô fazendo step. Ele tá saindo direto. Ele tá aqui, ó, direto. O que eu faço aqui é uma breve aproximação do pé de apoio. Trago um pouquinho aí pra cá, apoio, coloco meu chute lá. Tá? Sem step. Aproximou, um, dois. Foi, voltou. Um, dois. O chute acaba ficando mais rápido. Eu perco menos tempo trocando as posições. Quanto menor for a amplitude de movimento, um step, por exemplo. Um. Imagina o step bem aberto. Um. Demora muito. Quanto maior, mais longo o movimento, maior é o tempo que eu preciso pra executar ele. Então, se eu não tiver muito o que fazer, eu tô pronto pra jogar o chute lá. Então, foi lá. Tá? No lugar, tá no alvo. Tá conectado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de clicar em gostei, inscrever-se aqui no canal. Não confere nos vídeos que o Felipe pode ter sugerido pra vocês. Não se esqueçam que a partir de agora nós temos os membros do canal RTF. Confere lá e participe. Tchau. Tchau. Tchau.